Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, te convido, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário, acompanhe Metsu.com com todos os dados mais relevantes da bolha de calor, das projeções de chuva, temperatura, acompanhe o monitoramento de raios, imagens de radar, é conteúdo aberto, não precisa ser assinante e se precisar também tem o formulário Laudos, que a Metsu pode entrar em contato com você. Vamos atualizar então as informações do ciclone? A perspectiva aqui, olha, para comecinho da madrugada desta terça-feira, dia 26, é do sistema de baixa pressão atmosférica se aprofundar, ou seja, se intensificar entre o Paraguai, Nordeste da Argentina e Rio Grande do Sul, ele vai fazer esse movimento que vai se alongar essa área de baixa pressão atmosférica e depois da origem um ciclone extra-tropical na altura de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, lá na quarta-feira. Então, ao longo desta terça-feira, nós teremos a influência, o impacto dessa queda na pressão atmosférica que vai favorecer a formação de nuvens carregadas, com alto risco de eventos de chuva forte a torrencial, vendavais, raios e infelizmente episódios de queda de granizo. Na medida em que a gente vai avançando no tempo, a gente vê que a chuva cresce aqui justamente desde o oeste do Rio Grande do Sul, passando pela área central e indo em direção a Grande Porto Alegre, os campos de cima da Serra e Litoral Norte. Nessa região chove em grande parte desta terça-feira, veja que nove horas horário de Brasília, previsão aqui para as 15 horas segue justamente nesse eixo a chuva concentrada e essas áreas em vermelho e marrom que nesse campo aqui é pressão atmosférica e chuva, essas áreas em marrom e vermelho é chuva na faixa de 50 a 75 milímetros, de 40 a 75 milímetros e isso a cada três horas. Então a perspectiva de vários pulsos, vários momentos de chuva forte, moderada, alterando até com momentos de chuva torrencial, acontecendo nessa região o que pode gerar acumulados altos. Vou repetir, região aqui de São Gabriel, Rosário do Sul, Itaqui, região de São Cepé, indo em direção em Cruzilhada do Sul, Caçapava, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Grande Porto Alegre, Vacaria, Bom Jesus, Cambará do Sul, região também do Paranhana. Então serão vários momentos em que ao longo desta terça-feira vai chover forte e quando a gente vê aquela pressão mais alongada, aqui vamos voltar na imagem, a gente vê bem alongada a pressão atmosférica aqui que vai dar origem ao ciclone, ela está associada também a esses jatos, a corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera, bem definida aqui na direção do Rio Grande do Sul, que transporta a quente e umidade. Tanto é lá em Santa Rosa, Frederico Westphalen, aqueles municípios mais próximos ali do nordeste da Argentina, a previsão de aquecimento com 33, 35 graus. Esse ar quente interagindo com a instabilidade, com a pressão atmosférica em declínio, realmente cria condições para tempestades e tempo severo ao longo desta terça-feira. Previsão aqui para já avançando no final da terça, a gente vê que já começa aqui o sistema de baixa pressão começa a se definir no oceano na altura do Rio Grande do Sul e começa a configurar um ciclone já ao longo da manhã de quarta-feira. Na medida em que esse centro de baixa pressão vai se formando, o vento já começa a ter a rotação em torno desse centro de baixa pressão atmosférica e começa a se afastar do continente, levando a chuva também para Santa Catarina e Paraná com alerta para temporais no final da terça e já ao longo da quarta-feira, na medida em que começa a diminuir a chuva aqui no Rio Grande do Sul, mas aí entra em cena o vento mais forte, mais constante. Então, vejam aqui, isso aqui já é na quarta-feira à tarde, na madrugada, no começo da manhã, se forma na altura entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e depois vai se deslocando para o oceano. Essa é uma informação importante. E aqui é aquele vento que, na medida em que ele está associado ao ciclone, isso aqui é a 1.500 metros de altura, mas nos dá uma ideia de como é que vai ser o vento de superfície, o vento fazer esse movimento. Vejam, em toda essa área aqui, o vento gira de oeste, sudoeste, vai ajudar a refrescar um pouco na quarta aqui alguns municípios do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo e esse vento sul aqui no Rio Grande do Sul, ele tem efeito de represamento na Lagoa dos Patos e no Guaíba, o que pode trazer uma elevação significativa, impactar os municípios da Costa Doce, ao sul da Lagoa dos Patos, ali Pelotas, Rio Grande, que já vive uma situação muito preocupante com seus canais, arroios mais cheios e o Guaíba, que teve as comportas fechadas nesta segunda-feira e já está preparado aí para uma possível situação de maior seriedade, com o nível podendo alcançar ao redor dos 3 metros junto ao cais Mauá. Então a perspectiva de que nós tenhamos aí, então, de terça para quarta, esses eventos de chuva ao longo da terça com maior risco de temporais, na quarta-feira o ciclone configurado pode trazer rajadas de 60 a 80 km por hora, na Costa Doce, litoral, município da Grande Porto Alegre, alguns picos de 90 km por hora podem acontecer, nos campos de cima da serra, região de maior altitude, o vento sempre acaba ficando mais forte, pode chegar a 100 km por hora, já é esperado que isso aconteça em razão mesmo do relevo. E é preciso lembrar que a gente vem de um cenário de vulnerabilidade, o sol está saturado, os rios cheios, sob toda essa condição, essas rajadas de vento podem ter um potencial maior até de derrubar árvores e causar danos até mesmo ao sistema elétrico. Aqui, avançando já para o final da tarde do dia 27, a gente veja o vento mais forte associado ao ciclone mais se afastando do continente. E aqui os acumulados de precipitação. O modelo europeu, coloca toda aquela área que eu mostrei para vocês de vários momentos de chuva forte, nos chama a atenção essa região aqui, que vai ali mais ou menos na região dos campos de cima da serra, litoral norte gaúcho com acumulados, somando só a terça e a quarta basicamente, porque a quinta já para de chover, volumes em algumas áreas de 100 a 200 milímetros, justamente na região ali do Rio das Antas, em direção, que acaba tendo uma contribuição importante para o Taquari, mas também aqui na região do Paranhana, do Rio dos Sinos, do Caí, contribuindo também para outras áreas, outros arroios aqui do litoral norte e da serra gaúcha. E tudo isso vai aonde? Vai parar aqui no Guaíba, que também acaba contribuindo junto ao vento do sul. Isso aqui é modelo europeu, projeção do modelo canadense, coloca uma área maior, um pouco mais ao sul, com projeções de 100 a 150 milímetros, mas também pegando o nordeste gaúcho, os maiores acumulados. Vou voltar aqui nesse mapa, a gente vê aqui o sul do Paraná, com acumulados de 40 a 60 milímetros, Santa Catarina, problema sul catarinense, pode ter acumulados ao redor de 100 milímetros, faixa central e leste do Rio Grande do Sul, com acumulados de 50 a 100 milímetros, extremos sul e noroeste, com menores acumulados, mas não se descarta temporais isolados pontuais também nessas regiões, embora os modelos não projetem volumes muito altos. Então, uma terça-feira complicada para o gaúcho, Santa Catarina e Paraná sentem mais na quarta, os efeitos da instabilidade associada ao ciclone. Siga acompanhando as redes sociais da Metsu Meteorologia, metsu.com, e eu volto aqui no canal também com mais informação e conteúdo para todos vocês. Até mais, gente!